Olá pessoal, saudações de luz, aqui quem fala é o Aurion E estou aqui hoje em um vídeo diferente, estou parado aqui no meio do carro Mas eu estava tendo alguns pensamentos e eu acho interessante quando a gente aproveita esses momentos Para gravar e compartilhar um pouco daquilo que nós pensamos naquele momento, na hora que as ideias vêm E hoje de manhã eu estava recebendo, recebi na verdade um e-mail de uma aluna minha Ela já participou de vários cursos e ela estava se inscrevendo no curso que eu divulguei hoje Que no caso foi o Conexão Estelar E ela falou para mim, poxa Aurion, eu vou participar desse seu curso, me inscrevi nesse também Porque eu acho que você explica as coisas de uma forma clara e tem sempre um sentido lógico por trás das coisas que você fala E sobre essa lógica que eu quero falar aqui, exatamente isso, quero falar sobre lógica hoje Eu sempre achei que a espiritualidade fosse algo extremamente lógico As coisas fazem sentido, as coisas tem um fundamento, uma razão de ser de uma forma ou de outra E através, enfim, você sabe que se você acompanha meu trabalho há mais tempo Você sabe que eu não sou uma pessoa que fala aqui, que ensina as coisas que leu em livros As coisas que ouviu falar, as coisas que, enfim, defende por querer que essa seja a verdade Eu falo basicamente sobre as experiências que eu tive, as coisas que eu aprendi As coisas que me foram instruídas a repassar E assim, ou seja, a minha espiritualidade é uma espiritualidade muito prática Baseada no que eu vivi, no que eu aprendo ainda hoje e que venho falar aqui E quando você tem essa visão isenta de dogmas, isenta de crenças Baseado em algo concreto, em algo real que você vivenciou Você percebe o fundamento das coisas Você compreende a razão e os verdadeiros porquês das coisas serem de uma forma ou de outra E existem duas coisas que impedem as pessoas de entenderem a lógica por trás de tudo Por trás das energias, por trás da vida no planeta, por trás do processo de desenvolvimento, ascensão E sobre qualquer assunto que você queira falar sobre espiritualidade Existe uma lógica ali por trás E o que impede as pessoas de entenderem essa lógica Que às vezes é óbvia, mas você precisa ter uma perspectiva diferente Você precisa ter uma visão um pouco mais ampla das coisas As coisas que impedem a pessoa perceber e entender isso São, na verdade, as nossas fantasias Esse é o primeiro item As nossas fantasias espirituais São, na verdade, uma projeção daquilo que nós gostaríamos que fosse Baseada na vida que nós temos Nos nossos medos, nos nossos anseios Nós projetamos uma realidade daquilo que nós gostaríamos que fosse A vida, a experiência espiritual, o desenvolvimento Então, isso não necessariamente é a realidade Mais uma projeção dos nossos desejos, dos nossos anseios pessoais Então, muitas pessoas, por exemplo, gostariam que houvesse Deus, uma pessoa assim Um ser humano, fantástico, com poderes psíquicos alucinantes Que chegasse rapidamente e resolvesse os problemas da vida dela Alguém que eles pudessem chamar e falar Pô, só tô com esse problema aqui Pô, me dá uma força, me ajuda E vai lá, Deus, esse cara, fantástico E mexe os pauzinhos e... Pronto Acabou com tudo Resolver os problemas, né? Esse é um exemplo das fantasias que as pessoas têm Porque Deus não tem nada a ver com isso É apenas um desejo que as pessoas gostariam que fosse dessa forma Mas não é, não é dessa forma E se você quiser, se procura aqui no meu YouTube Tem um vídeo onde eu falo a minha visão sobre Deus Você vai entender melhor E a outra coisa, além das fantasias que impedem, né? A gente de entender essa lógica Existem as nossas crenças Aquilo que nós acreditamos E acreditar é algo muito complexo Eu sempre falo pras pessoas que estudam comigo Você não precisa acreditar nas coisas que eu falo Basta que você teste e experiencie Vivencie isso Você vai entender por conta própria Acreditar é você pegar uma informação E você não ter nenhum tipo de argumentação Nenhuma forma de comprovar De testar a veracidade daquilo E por sei lá qual razão Talvez por esperança Ou porque alguém de confiança disse pra você Você acata aquela verdade Como sendo absoluto Você acatou aquela verdade e pronto Isso se tornou uma crença É algo que não é comprovado É algo que você não sabe se é verdade É algo que às vezes não possui lógica Ou nenhum sentido Mas você acredita nisso por alguma razão Injustificável Então essas nossas crenças que nós recebemos A partir da sociedade A partir das influências que nós temos próximas a nós A partir do tipo de conexão que nós tivemos Com religiões Com linhas espirituais Ou até mesmo a nível ancestral Isso forma as nossas crenças E isso é algo muito forte que cega as pessoas É muito fácil perceber disso É só observar a sociedade como ela é Algumas posições das pessoas Que são posições extremamente limitadas Visões Que só enxergam um ponto único e mais nada Ou seja As crianças às vezes geram fanatismos As pessoas defendem aquela verdade Mesmo que aquilo não tenha nenhuma razão E por ser algo da natureza humana Constantemente nós somos explorados Sim, nós somos explorados Nós recebemos influências De informações De diferentes mídias De diferentes canais De diferentes origens Que vão modelando A nossa forma de pensar Modelando a nossa maneira de agir Modelando a nossa forma de viver E isso gera em nós Crenças, comportamentos, padrões Ao invés de aprender pelas nossas Próprias experiências Pela nossa observação Pela nossa comprovação Nós somos apenas Recebedores De informações Prontas Que nós aceitamos E geramos Crenças a partir delas Então essas duas coisas somadas As crenças E as fantasias Que nós temos Impedem a gente de perceber A realidade Ou pelo menos Parte dela Parte dela, né Porque enfim Realidade ou a verdade É algo muito mais amplo Do que nós conseguimos Processar Mas perceber apenas Aquele mínimo Para que as coisas tenham sentido E se hoje eu estou aqui Falando com vocês Se eu dou cursos Se eu escrevo livros Gravo vídeos É porque eu aprendi muitas coisas Da forma como as pessoas antigas Aprendiam Através da observação Através da experiênciação Através das práticas pessoais Das reflexões Se você for ver Todas as pessoas Que já tiveram Um trabalho Que se tornou Relevante Importante Com algum sentido Algo Diferente Eram pessoas Que eram extremamente Observadoras Que buscavam praticar E viver aquilo E é assim que as coisas Vão surgindo Hoje nós temos Um fenômeno de Excesso de informação E a maior parte Das pessoas São apenas Leitores De manchete Headline readers São pessoas Que leem apenas Aquele título Tem uma visão geral E já tem uma opinião Formada sobre aquilo Já tem verdades prontas Já tem crenças Sobre aquilo Sem qualquer tipo De comprovação Ela não buscou Vivenciar aquilo Não buscou testar Não buscou sentir Saber se aquilo É verdadeiro ou não Ela liu Passando em algum lugar Viu uma imagem Uma foto Um banner em algum canto Na rua No shopping Em qualquer lugar Na televisão E pronto Ela já sabe Só com aquela informação Ou pelo menos Ela acredita que ela sabe Ela já formou A opinião dela Isso é algo Muito curioso Das épocas Que nós vivemos Mas enfim Eu gostaria de compartilhar Nesse vídeo Apenas essas minhas reflexões Se você quer De verdade Aprender Se desenvolver Evoluir Amadurecer Crescer Expandir seus potenciais Você precisa Ser uma pessoa Que vive Experiencia as coisas Observa Testa por si só Existem muitos conhecimentos Ferramentas Possibilidades Assim como nós Internamente Temos muitos potenciais Que nós Não desenvolvemos Não porque eles estejam Totalmente Bloqueados Ou que tenham sido Coibidos de nós Mas pelo simples fato De que nós Muitas coisas O objetivo É detalhar isso agora Mas Surgiram Através Da minha Aplicação Desses potenciais De testar De fazer De Enfim Exercitar E as nossas Capacidades São assim Nós temos que Exercitá-las Então O que quer que você Queira desenvolver Pratique Experiencie O que quer que você Queira aprender Busque entrar Num nível Mais profundo Saia da superficialidade Porque a superficialidade É onde todos estão Entende? Então vai além Cave mais profundamente E é aí que você Vai descobrir Potenciais fantásticos É assim que você Vai Perceber Toda a sua essência A grandeza do que existe Dentro de você E isso está em todos nós Todos nós Temos Potenciais fantásticos Só que poucos Ousam Manifestar isso Trazer essa essência Para fora Brilhar Fazer acontecer Expandir sua luz E é isso que eu desejo Para você E espero que essa reflexão Te ajude A expandir Toda a sua luz E seus potenciais Um grande abraço E a gente Se esbarra Aí pelo Cosmos Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto